O medo estava estampado no rosto dos moradores desta rua movimentada, no bairro São José II, na zona leste de Manaus. Parecia que a gente estava em uma cena de bang bang, porque o tanto de tiro que teve aqui, parecia até fogos de artifício em final de ano. Uma noite de domingo violenta que resultou em sete pessoas feridas e em duas mortes. Denilson da Silva Carvalho, de 17 anos, estava ao lado do pai, que também foi atingido. A tia do garoto viu o sobrinho sendo morto. O bandido que atirou nele disse que não queria saber que ia matar ele e o filho dele. Aí meu cunhado se jogou em cima do meu sobrinho para que não viesse pegar nenhum tiro nele, mas mesmo assim pegou um de raspão no rosto dele. E foi quando acalmou tudo, ele se jogou em cima do meu sobrinho, ele foi alvejado com três tiros e infelizmente chegou a óbito. Um homem de 23 anos, Rony Enovo de Menezes, chegou a ser levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. Notícias dão conta de que a primeira vítima que morreu tinha sim, era uma espécie de soldado do tráfico. A informação ainda não está confirmada, mas nós temos essa informação extraoficial, o pessoal está investigando nesse momento, os investigadores da legacia de homicídios estão em várias frentes na localidade dos fatos para que possam levantar mais informações. O local é considerado área vermelha e dominado pelo tráfico de drogas. Nossa equipe foi orientada a não ultrapassar essa entrada do beco Boa Sorte. Foi na noite de domingo, que segundo policiais do nono distrito de polícia, dois carros, um preto e um vermelho e mais uma motocicleta, estacionaram. Na entrada desse beco, oito homens encapuzados e fortemente armados desceram dos veículos e começaram a atirar contra pessoas que transitavam aqui no beco. Uma criança de quatro anos também ficou ferida. Ela não foi atingida por nenhum tiro, porém, durante a correria, acabou pisoteada. Mas o outrozinho não estava balhado, foi os que passaram chutando ele, ele ficou jogado no chão. A criança foi socorrida e passa bem. Esta mesma mulher foi atingida com quatro tiros de raspão nas costas. O marido dela tinha acabado de sair para ir ao mercado, quando o tiroteio começou. Ela o aguardava com o filho na porta de casa. O meu marido ia para o lanche, aí eu peguei e saí junto com ele para fora. Aí foi rápido, eu não sou acostumada a ficar aqui fora, foi rápido, uma hora para a outra, chegaram já atirando. Aí eu só fiquei mais aqui por causa do que o meu filho soltou da minha mão, foi por isso que eu... Aí tentei pegar ele, por isso que eu peguei as barras. Ainda botei ele debaixo de mim, fiquei por cima dele. Nestas fotos, é possível ver como o setor de urgência do pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da cidade, ficou lotado. A polícia já conseguiu prender dois homens que supostamente fazem parte do bando. São eles, Josivaldo de Oliveira e Vandame Mendes dos Santos, que já estão no centro de detenção provisória de Manaus. O que a gente sabe é que está havendo uma guerra, por disputa do tráfico de droga naquelas cercanias, até impulsionada pelas grandes apreensões de droga que as polícias têm feito.